A cultura, a civilização, elas que se danem, oh, 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 não. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, retomando aqui o nosso vocabulário Nietzscheano. Vamos hoje para a letra K e o conceito é cultura ou, roubando aqui ou não, vocês vão entender um pouco melhor, cultur, que pode ser escrito com K ou com C e aparecem das duas maneiras lá na obra do Nietzsche no original. O conceito de cultura é muito mais amplo, obviamente, do que a própria obra do Nietzsche. Inclusive, ele foi debatido não só na Filosofia, mas também é um tema muito específico da Sociologia. Se a gente for remontar uma das principais obras escritas sobre o tema, nós vamos chegar a Edward Taylor em 1871 com a obra Primitive Culture. Ali nessa obra, o autor vai tentar estabelecer mais ou menos um parâmetro para entender o que é cultura, como uma manifestação humana que meio que separa o ser humano daquilo que se entendeu até então como natureza. Então toda a organização, criação e até mesmo sentido histórico que o ser humano dá à sua existência é a parte cultural do ser humano. Tudo isso seria resultado das relações humanas, sociais, espirituais e também materiais. Ou muito mais próximo da ideia de artificialidade ou de criação de artifícios para superar a natureza. Nesse caso, a ideia de cultura, ela se separa e é mais ou menos assim que os primeiros estudos, por exemplo, os básicos de Sociologia, vão entender a ideia de cultura separando a cultura, por um lado, e a natureza, a parte instintual, a parte mais física, material, no campo das energias e das forças dos corpos, como algo que é separado da cultura. E aqui, então, nós temos a organicidade e, do outro lado, a cultura. Nietzsche escreve O Nascimento da Tragédia em 72, 1872, e o livro é de 71. Ele não lê exatamente o livro nesse intervalo, mas ele tem contato com a obra da Basileia, na Biblioteca da Basileia, em 75. É ali, então, que o conceito de cultura no Nietzsche vai ser mais fortalecido como algo diferente disso que a gente falou até agora. Nietzsche não vê, então aqui já tem uma introdução para vocês, Nietzsche não vê a cultura separada da natureza. E esse tema, inclusive, é muito importante para o autor, que ele vai dizer que ele vai ser o primeiro filósofo a problematizar essa temática. Inclusive, ele vai chamar para si a questão de ser o primeiro filósofo a fazer da cultura um problema. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. Então vamos especificamente aqui falar sobre os termos que aparecem ali na obra do Nietzsche. Como eu disse, aparecem dois termos principais e outros derivados para quando o Nietzsche quer falar sobre a cultura. A gente vai trabalhar aqui, então, com o Kultur, com K, o Kultur, com C. Então, esses dois conceitos, eles significam cultura. O com K, ele vai aparecer sempre mais de forma pejorativa. Ele vai aparecer quando, por exemplo, foi identificar uma cultura do Estado alemão, uma cultura mais civilizatória. Por outro lado, a Kultur, com C, vai aparecer sempre adjetivado. A cultura francesa, a cultura cristã, a cultura europeia. É mais ligada a algo um pouco mais orgânico, que surge de um povo e não é definitivamente imposto por um Estado ou por um governo. Calma que a gente vai entender isso um pouquinho melhor. Ah, obviamente, em um lugar ou outro, essas coisas vão se misturar um pouco porque não dá para cobrar exatamente uma metodologia de escrita do Nietzsche, uma vez que a gente já conversou aqui em outros vídeos, tem a questão do estilo. Mas se a gente for tirar aqui de uma média, fazer a maioria das aparições, essa é a regra básica geral. Vão aparecer também outros conceitos. O de Bildung, como formação intelectual, mais voltado ali para a educação. Mas sempre que ele aparece no contexto de cultura, esse termo mesmo quer, em si, significar cultura. Inclusive, muitos tradutores, quando aparece Bildung, acabam traduzindo por cultura e não por formação, que seria a melhor tradução, mas isso depende muito do contexto. Uma outra palavra que vai aparecer também é a palavra civilizacion. Essa palavra, ela que hoje é grafada mais com Z, ela aparece ali na obra do Nietzsche com C, civilizacion. Essa palavra, ela está ligada, então, à ideia de civilização. Essa ideia de uma construção de uma sociedade com um objetivo único, dado por uma política, por um Estado, baseado em uma moral muito clara, que, inclusive, vai determinar a maneira com que as pessoas pensam, agem e também produzem as coisas. A outra palavra que a gente traz aqui também, que vai conversar com esses conceitos, é a palavra paideia. Essa é do grego, não do alemão. E ela está ligada, exatamente, a uma produção, uma educação, desculpa, dos gregos. E isso vai inspirar muito o Nietzsche, inclusive, a partir do nascimento da tragédia, e principalmente nessa primeira fase do Nietzsche, que ele lê muito os gregos, e que ele se inspira muito pela cultura grega. Então, para retomar aqui rapidinho, os dois principais termos de cultura, que a gente vai usar aqui nesse vídeo, que é o cultur com K e o cultur com C, vamos pensar, então, o cultur com K, como civilização, ou como Bildung, ou seja, como um complexo que abarca, inclusive, as significações de civilização e de Bildung, como algo um pouco mais ligado à ideia de adestramento, de amansamento, que está ligado ali, inclusive, a um projeto do segundo Reich, que é uma espécie de criação ou construção de uma cultura alemã, ou uma Deutschkultur. Do outro lado, nós temos o cultur com C, e por que aparece com C? Eu não falei isso antes, porque tem uma inspiração da palavra no francês, porque é ali dessa inspiração da palavra do francês, do conceito em francês, é que o Nietzsche quer diferenciar essa cultura como uma cultura mais orgânica, aquela que parte das potencialidades dos corpos, e não parte dos quereres, ou dos mandos, ou da norma, ou da lei do Estado. É essa cultura, então, que tem a ver mais com o colere do latim, com o cultivar a terra, com o colher, com algo mais natural, mais voltado, inclusive, no caso do ser humano, para a sua fisiologia, para o seu corpo. Aqui, então, também, é a palavra que vai ser usada quando o Nietzsche vai falar sobre, por exemplo, cultura superior, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco. Como eu disse há pouco, o Nietzsche vai se entender, e entender como a postura, o papel do filósofo, ser uma espécie de médico da cultura. Ele não precisa exatamente curar, porque não é esse o primeiro papel do médico, mas ele precisa diagnosticar, ele precisa ver e perceber como a cultura funciona. E aqui, então, a gente vai começar a entender como o Nietzsche vê essa ideia de cultura. Aqui, a cultura para o Nietzsche é um complexo de cultura, porque ela abarca, ela une, ela representa uma miríade de expressões humanas, e elas são emblocadas. As culturas, elas são vistas de fora, como diversas, então, elas são vistas como blocos culturais, como eu acabei de dizer. A cultura cristã, a cultura francesa, a cultura europeia, é um bloco um pouco maior. Esses blocos, eles podem se conversar, esses blocos, eles podem, inclusive, se dispersar, e esses blocos, eles são diferenciados entre si. Mas o importante é que esses blocos, eles não se separam exatamente um dos outros, porque ao se afastar de algum bloco de cultura, ele vai acabar se encostando em outro bloco de cultura, e assim sucessivamente. O que acontece aqui, importante a gente saber para o Nietzsche, é que a cultura, de toda forma, seja ela mais vista de forma civilizatória, ou mais orgânica, ela não é, de maneira alguma, uma separação da natureza. Ela é um resultado da natureza. Nós somos culturalmente naturais, e naturalmente culturais. As duas coisas estão ligadas. A cultura faz parte da nossa vida, da nossa fisiologia, do nosso corpo, é a nossa maneira de viver. Então, dessa forma, não dá para exatamente falar de uma cultura espiritual, racionalizada, socrática, moderna, que não prevê o corpo, que não prevê a materialidade, porque essas duas coisas estão intrincadas. Elas são, inclusive, resultados desse corpo. Se um corpo está doente, vai gerar uma cultura doente. Se um corpo está saudável, vai gerar uma cultura saudável. Assim, então, toda cultura é imanente, e não transcendente. E ela representa, e ela significa, e ela expressa, as particularidades daquele povo, ou daqueles corpos que compõem aquele bloco cultural. Cada bloco cultural, então, vai, a partir de uma hierarquia de seus próprios instintos, eleger quais vão aparecer, quais vão dominar, quais vão ser dominados. Ou seja, a cultura é o espelho, ou é a manifestação, dos instintos do seu povo. Vamos entender agora, por que que o Nietzsche, ele critica a cultura como civilização, ou como adestramento, amansamento. Aqui, a cultura, como civilização, ela precisa funcionar sobre um mesmo propósito. Ela precisa funcionar sobre uma mesma orientação. Portanto, todos os corpos, que fazem parte dessa cultura, elas precisam, eles precisam ser formatados, orientados para funcionar, de uma forma que, essa máquina cultural, que é a civilização, ela produza sempre algo direcionado. Por exemplo, historicamente, a primeira ideia de civilização, tão potente assim, foi a ideia da civilização romana, essa cultura romana, que tentou ser expandida para muitas terras. Nesse momento, se pegou algo que era externo aos povos, e tentou fazer com que as pessoas e todas as cidades que a esse império pertenciam, obedecessem ao mesmo princípio de ação, pensamento e também de produção. Nesse caso, então, a cultura, ela parte como, ela passa a ser algo como externo às pessoas, a que elas precisam se adequar. É algo artificialmente adquirido e não cultivado. Então, portanto, está distante daquela ideia de cultivo, de natureza, de fizes. Também está mais ligada lá à ideia dos gregos. A gente já vai fazer essa comparação daqui a pouco. Nesse caso, desde os romanos, ou até mesmo antes, essa ideia de civilização sempre teve a ideia, sempre teve ligada à ideia de boas maneiras, de um protocolo de convivência, a um protocolo de virtudes também. Esse tipo de civilização está ligado, inclusive, àquilo que, na modernidade, vai se entender cientificamente com o progresso. A civilização é uma espécie de acepção dos corpos, uma acepsia dos corpos para que eles obedeçam e eles comportem-se num funcionamento maquínico mesmo, para que tudo funcione, para proporcionar a criação de um futuro melhor, essa ideia de melhoramento da humanidade. Assim, um povo não civilizado não seria um povo desenvolvido, ou até mesmo um povo humano. é o que gera, portanto, então, a ideia de quem não é civilizado é bárbaro, porque está ligado ali à natureza. E o Nietzsche critica isso justamente porque é esse tipo de pensamento cultural civilizatório que faz com que o homem viva a partir da noção de que viver bem ou se melhorar é viver a partir de um ideal. É uma mentira, de acordo com o Nietzsche, todo ideal é uma mentira, que foi contada para que ele pudesse ser adestrado. dessa forma entra na civilização como ferramentas dessa cultura ou entra na cultura como ferramentas de civilização alguns elementos, como, por exemplo, a igreja e o Estado. Dessa forma, então, alguns elementos vão sendo exigidos. A compaixão cristã, o progresso científico, a obediência moral. O Nietzsche, por exemplo, fala também que aqui é que surge a ideia de, por causa da civilização, de igualdade, de obediência, de humanidade, de democracia mesmo. Por isso que ele não gosta de democracia, porque prevê que todo mundo é igual, ou seja, formata os corpos numa única forma. E também, inclusive, é nessa linha aqui, nesse V aqui, que vai a crítica do Nietzsche, aquela ideia de emancipação feminina. A crítica do Nietzsche em relação à civilização vai ser mais direta e potente quando ele vai falar da pretensa civilização grega ou da pretensa Deutschkultur, que está querendo ser imposta ali na época dele. Ela é, a partir do Estado, a partir da ideia de soberania do Estado, é uma substituição, inclusive, para a própria ideia de Deus. E ela vai levar para essa relação cidadão ou ser humano e Estado a mesma lógica de fiel e Deus. O Estado, então, é um novo Deus. E é por justamente esse Estado se comportar ou ser entendido como Deus é que ele vai ditar, assim como Deus ditava aos fiéis, como vamos viver, quando vamos viver, por que vamos viver, quem vai viver. Ou seja, é ele que vai direcionar nossas vidas. O Estado, então, é um braço de violência aos corpos e às potências. Ou seja, o que o Estado faz a partir dos seus agenciamentos ali é um enfraquecimento do ser humano. Porque quando entra o Estado, e principalmente a partir da ideia do progresso científico, não há mais espaço para pausas, estagnações, falhas, curvas, fragmentações. Todo mundo deve responder ou corresponder às expectativas daquela formação. E justamente por falar em formação, é que aqui entra a parte do conceito de Bildung, que ele vai usar ora para se ligar à ideia de civilização, ora para se ligar à ideia de uma cultura mais orgânica. Quando ele usa a ideia de formação para falar dessa formação civilizatória ligada a um projeto de Estado grego, ele está criticando o quanto que a educação, os aparatos educacionais, inclusive as universidades, à sua época, vão servir como mecanismos de adestramento desses corpos. Que, inclusive, exige que os estudantes, por exemplo, eles sejam especializados, essa noção de especialização, de voltar a sua vida para um único curso e não deixar aberto nessa sua existência as possibilidades de mudança e de devido. A cultura civilizatória, então, de fato, é uma cultura do nivelamento. Tudo que nivela os homens no mesmo patamar, numa mesma estatura, nesse caso, é uma cultura da mediocridade. Então, quem tem mais potência precisa reduzir a sua potência e quem tem menos potência ou hierarquiza de forma diferente suas potências precisa se esforçar e se violentar mais para alcançar aquilo que é esperado de resultado da pessoa. Bom, então, qual cultura o Nietzsche vai defender? A cultura elevada. É essa cultura elevada que vai se aproximar daquilo que o Nietzsche tinha estudado, inclusive, lá dos gregos, como eu falei, dos gregos pré-socráticos. Principalmente, os gregos, ali, a época das tragédias, das primeiras tragédias gregas ou até um pouco mais arcaicos que isso. O que quer dizer essa cultura dos gregos? Os gregos estavam preocupados para uma formação da vida e aí sim, nesse caso, uma educação do ser humano a partir da ideia de paideia. A paideia é uma educação em todos os aspectos da vida humana e ela tende a proporcionar uma pulsão de ágon, de luta, de esforço, de impulso do ser humano para com a vida e não um discurso que faça com que o ser humano, por exemplo, se sinta amedrontado diante da realidade. Atenção, não é exatamente a paideia que o Nietzsche defende aqui, mesmo porque a própria paideia tem a ideia de ethos, de caminhar de acordo com o que se deve, enfim, tem uma ideia também ali próxima à ideia de dever. Então, aqui, é só para dizer que ele movimenta a ideia de cultura próximo disso para aquilo que ele vai chamar de cultura elevada. Essa cultura elevada ela vai estar preocupada com as potencialidades e as potencialidades elas são múltiplas e elas são diferentes. Então, ao contrário do que quer a civilização que quer igualar todos, a cultura elevada ela parte de que ninguém é igual a ninguém, de que todas as pessoas são diferentes. Esse tipo, então, de cultura ela vai partir dos corpos e não do Estado. Vai ser uma coisa do próprio organismo e não daquilo que é de fora como nós vimos a partir do Estado da Igreja ou da própria ciência. Ela vai valorizar a luta, o processo dinâmico do corpo por essas forças e ela também vai entender que qualquer ação humana e aqui dentro de ação humana está ligado a ação voltada para arte, para criação, para linguagem, para o pensamento, qualquer pulsão humana ela é um resultado de impulsos, de forças fisiológicas. É o nosso corpo que está inteiro nessa reverberação dessas forças. Então, dessa maneira, só tem dois jeitos de entender essa cultura. Essa cultura pode ser decadente, que é a cultura civilizatória, aquela cultura que não se esforça por mais potência, uma cultura que não se esforça por viver dos impulsos, uma cultura que ele vai chamar de mórbida, decadente, doente e ela chega nisso justamente por causa da falta de hierarquia desses impulsos porque do outro lado nós temos então uma cultura saudável. É a ideia próxima à grande saúde. Esse corpo saudável, ele hierarquiza as pulsões que são móveis, que a cada momento uma vai assumir o controle. Então, ela não dá de bandeja somente a potência da pequena razão que é a racionalidade ou a consciência chamada da modernidade para que ela organize por exemplo o corpo. Mas ali ela vai viver a partir de hierarquias. Dessa maneira ela afirma a existência e ela parte de um corpo que é livre, um corpo que é também um espírito livre. Dessa maneira a vida ou a cultura gerada pela vida porque agora são muito próximas, elas são movimentos de autossuperação de si mesmo. São corpos que se superam que se superam e por causa disso eles crescem em potência ou pelo menos eles se movimentam com aquela mesma força agonística dos gregos por busca de mais potência. Então é um corpo que cria baseado no biológico então a gente está falando de fisiologia mesmo de biologia é um corpo que cria cria aqui em determinadas produções inclusive materiais e artísticas e todas as outras que podem nascer disso mas cria e propõe um mundo sem valor supremo ou pelo menos não baseado em ideais e também não cria um mundo baseado em ideia de felicidade ou nada para todos. Esse tipo de cultura que interessa ao Nietzsche ele promove então o surgimento de exceções porque nem todo mundo vai estar no mesmo nivelamento então por causa disso algumas pessoas vão despontar o que ele vai chamar então de gênios esses gênios ou esses corpos que vivem por causa dessa cultura nessa cultura eles vão viver de um pathos de distanciamento e não o que seria inclusive oposto a ideia de moral de rebanho todo mundo igualzinho falando igualzinho não aqui é um pathos de distanciamento de afastamento para que cada um desenvolva por si mesmo a sua cultura dessa forma então essa cultura deixa de ser ideal moral religiosa política e passa a ser física fisiológica e ela passa a proporcionar então corpos que criam a si mesmo em primeiro lugar mas que criam linguagens que criam arte que cria filosofia que cria outras ciências que não essas voltadas para o progresso bom eu espero que vocês tenham entendido mas vamos aqui completar o nosso conhecimento indo direto ao texto essa cultura que já desde o início ensina a perder as realidades de vista para correr atrás de objetivos inteiramente problemáticos ideais a formação clássica por exemplo como se não fosse uma empresa de antemão condenada juntar clássico e alemão em um conceito aqui o Nietzsche já usa a noção de cultura como formação como buildon como já havia exposto anteriormente o que acontece então que esse tipo de cultura de formação ela funciona para que a gente coloque sobre nós ou pelo menos como motores de nossas vidas os ideais e esses ideais já expliquei antes são falsos esses ideais são criações que nos tiram da própria existência da própria vida dentro desses ideais como um guarda-chuva tem tantas outras coisas entre elas a formação clássica que nesse caso acaba se ligando a ideia de uma cultura civilizatória como eu já expliquei também alemã o ápice da cultura e o da civilização encontram-se separados um do outro não se deve se deixar induzir em erro quanto aos antagonismos desses dois conceitos moralmente expresso os grandes momentos da cultura são os tempos de corrupção as épocas da domesticação desejada e imposta civilização do homem são os tempos da intolerância em relação às naturezas espirituais e mais ousadas e aos seus adversários mais profundos aqui de novo então a separação entre cultura enquanto cultivo e o de civilização enquanto domesticação a cultura então se fosse vista no seu ápice pela ótica da cultura seria vista como uma corrupção como uma falha porque na verdade é o momento em que se realizam todas as potencialidades dos corpos ou dos indivíduos ou dos homens nesse caso do outro lado nós temos então a civilização que seria o lugar da intolerância em relação a todas essas naturezas em todas essas particularidades e portanto uma tentativa de universalizar e de encaixotar todas essas potências e se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e está pensando eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas é só você se tornar um filosofrente apoia a gente na nossa campanha do apoia.se e lá você pode conhecer o nosso projeto escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas e uma coisa especial com o valor de um pão de queijo por mês você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores bom se você chegou até aqui o finalzinho do vídeo eu quero te agradecer muito eu sei que o conteúdo aí ficou grande complexo mas eu espero que tenha te ajudado e falando em ajudar se você quiser fazer parte aqui dos nossos apoiadores aqui a estrelinha do lado como eu já falei e aqui em cima um outro vídeo para você não sair aqui do canal e continuar estudando Nietzsche com a gente muito obrigado pela companhia a gente se vê numa próxima tchau